Muleque tá na progressão, em busca da sua missão, vai, preste atenção irmão, fale pouco sapagorilão, merecedor, batalhador, tá colhendo o que plantou, esmanjando felicidades graças ao nosso senhor, quem apanha nunca esquece, cada dia a gente cresce, vitória bem sucedida é pra quem, corre atrás e merece, vitória sem luta, a gente não aceita, agradecendo sempre a Deus e nunca falta o pão em nossa mesa, porque um barraco de madeira, era sua residência, obtendo com bravisa, tarde poste panameira, o conforto é melhor, uma casa maneira, progredindo na calada, uma carta na manga, jogamos na mesa, porque o sorriso da minha coroa, me faz feliz demais, Pensa que estamos no sufoco, mas no sucesso a gente vai, vai, sei que nada é fácil, nesse mundo cabuloso, eu faço o meu, não olho a quem, pois sem pisar nos outros, nessa vida louca, nos proporciona coisa ruins boa, muita lutas e glória, eu quero paz, saúde e dólar, Vagabunda mercenária, adora a minha meiota, lembro de uma cota atrás, elas nem me davam a bola, e pra quem desacreditou, só olha, que a felicidade alegria exale, invejoso que se exploda, E vejoso que se exploda, que a felicidade alegria exale, invejoso que se exploda, que a felicidade alegria exale, invejoso que se exploda, Que é só o esvagoa de coco, é venado de Noronha, um rolê pela cidade acompanhado das gatona, esse hoje nós China onda, esse hoje nós China onda, é porque a firma está forte, e o mundão deu conta, Que 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 o mundão deu conta, Tuguta Kittu Tuguta Kittu